Os companheiros de cela de Cléreston da Cunha, que morreu no Complexo da Papuda, foram ouvidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Todos participaram dos atos de 8 de janeiro. Marília Sena. A visita da Defensoria Pública do Distrito Federal ao Complexo da Papuda, onde estão os presos pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro, foi na última terça-feira. No relatório, constam os depoimentos de diversos detidos que foram companheiros de cela de Cléreston Pereira da Cunha, também preso pelos ataques e que morreu na segunda-feira na penitenciária após um mau súbito. A maioria dos detentos relatou problemas de saúde física e psicológica. Entre eles está o caso de um presidiário que declarou estreitamento do ureter e, para urinar, precisa utilizar sonda. É o próprio preso quem troca o equipamento, ao relatar o caso de se sofrer com muita dor física e risco de infecção. Na Papuda, segundo ele, não há atendimento médico do urologista. Durante a apuração da Defensoria Pública, as marmitas fornecidas aos detentos chegaram. Os alimentos servidos não foram identificados. Alguns presos relataram já ter recebido comidas com pedaços de ratos e caramujos. De acordo com eles, caso recusem a comida, a polícia penal os ameaça onde denunciar por motim. Outra denúncia feita foi sobre a qualidade da água. De acordo com os presos, a água sai marrom e é preciso filtrar com um pano para consumir e tomar banho. O tecido entregue à Defensoria tem manchas escuras. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi acionada após a morte de Clériston Pereira da Cunha para avaliar a qualidade da saúde, alimentação e higiene dos presos. Clériston foi preso durante a invasão dos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e morreu durante um banho de sol no presídio. Clériston possuía histórico de diabetes e problemas cardíacos. Outros presos também relataram problemas dentários, infecções dentro do presídio, pedidos de consultas médicas não atendidas e casos de tristeza profunda. Após a morte de Clériston, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de sete presos.